Quando houve o reajuste da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas, passando de 12% para 14%, estava em jogo a sobrevivência do sistema de previdência do Estado, que caminhava para um colapso. Isso ocorreu em 2015, no governo Raimundo Colombo. No dia da votação, mais de mil policiais cercaram a Assembleia Legislativa para conter a ira dos servidores. A tensão era tanta que arremessaram até um sapato contra o presidente Gelson Merizio, que comandava a sessão. E uma servidora ameaçou se jogar das galerias aos gritos. Imagina como foi essa sessão. Apesar de toda a pressão, o projeto foi aprovado. Agora, qual a consequência? Minimizou, em parte, o rombo da previdência do Estado. Agora, com títulos de capitalização, vai resolver? Naquela época, minimizou. Não resolveu, embora ajudou. Agora, o governador Jorginho Melo, embalado por promessas de campanha, apresentou um projeto, que acabamos de ver, de revisão do desconto da contribuição, sendo seguido por 27 parlamentares que avalizaram sua proposta. Só um parênteses aí. Esses 27 deputados, tudo indica que representam a base sólida do governador no parlamento, tanto que terminou o ano com 100% de aproveitamento. Ou seja, todos os projetos que vieram do governo foram aprovados. E esse projeto da previdência? Não vai criar um rombo para os cofres públicos? Dizem que não. Mas a questão é o que esses votos da base do governo vão representar, na realidade, para os cofres da previdência. O que vai representar? Porque acumula ainda rombos devido a uma herança de aposentadorias nababescas com alíquotas irrisórias. Na época das vacas gordas, a previdência era um meio político de acariciar servidores visando retribuição em votos. O resultado é conhecido, com custos de 5 a 6 bilhões ano, implodindo o IPREV. Promessa deveria estar sintonizada em evitar qualquer margem que provoque um desequilíbrio fiscal. Por isso, a responsabilidade de alíquotas compatíveis com as reais necessidades, mas que agora, em parte, foram quebradas. Para garantir os cofres da previdência, uma das saídas não vem do título de capitalização diretamente. Será buscar recursos na fonte 100, que está direcionada para obras em hospitais, escolas, estradas. Até porque alguém vai ter que pagar essa conta.